Eu criei o stop mais impossível de Roblox e quem ficar em primeiro lugar depois das 5 rodadas vai ganhar mil Robux no Roblox. Você acha que alguém vai conseguir? Comenta aí e vamos lá! Ok, gente, já temos 20 pessoas aqui na sala, então vamos começar o jogo e qual será que vai ser a letra? Ai meu Deus, T. Olha, eu não vou estar valendo tanto porque, né? Enfim, a youtuber de Roblox é... Ai, gente, gastar Robux em... Ai meu Deus, é tão difícil! Ah, The Mimic, The Mimic, jogo de parkour Tower of Hell, jogo de RP, Roblox é... 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 Tangerina? Tartaruga? Tem tartaruga? Youtuber de Roblox é... Tazercraft? Será que já gravou? Acho que é. Gente, eu não conheço. Só conheci o youtuber antigo. Meu Deus, calma. Gastar Roblox em... No Tower. Tower. Item limited. Não sei. Jogo de ação é... Gente, é difícil de pensar. É muita coisa. Ai, gente. Ai, meu Deus. É difícil. Calma. Jogo do Roblox Tower. Ai. Meu Deus. Calma. Vai acabar. Não. Ai, meu Deus, gente. Isso aqui vai ser... É impossível mesmo. Vamos lá. Jogo de ação. Tome. Eu não conheço. Tower. Tower. Eu não vou votar porque Tower não é tão de ação assim. Não sei, gente. Pra mim, ele é mais de parkour. É verdade. Youtuber de Roblox. Tá na chafando? Ai, gente. Eu não vou votar. É porque não vai. Acho que não vale, gente. Tazer, Crab, Tex. Tex HS. Beleza. Nossa, tinha o Tex, gente. Meu Deus. Como é que eu não esqueci? Quer dizer, como é que eu não lembrei? Mas vamos ver. Vamos ver o que tem mais aqui. Gastar Robux em t-shirt, teatro, tiara. Não, gente. Teatro, tiara, toca. Quer dizer, tiara pode ser, né? Teatro, acho que não. Tronco também. Tower of Hell, tower, tudo. Acho que o tudo não, gente. O tronco também não. E tem vale. O resto não. O jogo também. Pet do Adopt. T-rex, tartaruga, tartar... Tartatuga. Tocando, tigre, tatu. Beleza. Gente, quem será que vai ganhar os meus Robux? Lembrando que eu não tô valendo. Tô aqui só me divertindo mesmo. Quem vai valer mesmo são os inscritos e os meus amigos que estão aqui. Item limitado. Nossa, gente. Tem um tablet que ele é muito... É o item mais limitado de todos. O Roblox é teatro? Não. Tendência. Tenebroso. Top. Tonto. Todo perfeito, tosco, travado, triste, tudo. Ok, ok. Esse... Travado. O que botou teatro? Por quê? Assim por quê? Não sei, gente. Mas vamos lá. Jogo do Roblox. The Mimic. Titanic RP. Tower. Titanic Simulator. Tower of Hell. Tycoon. Beleza, beleza. São todos jogos que existem. Jogo de parkour. The Horror House. Eu acho que era pra ser isso. The Parkour. Eu não sei se existe. Eu não sei, gente. Eu vou avaliar, mas eu nunca vi o The Parkour. Personagem de Roblox Tiziane. Eu não conheço nenhuma Tiziane. Existe? Estão falando que existe. Sabia, não? Jogo de terror. The Horror House. The Maze. The Hake. The Mimic. Esse The Hake eu não conheço. The Maze eu conheço. Beleza, gente. Vamos lá. Quem será que vai ser já o primeiro dessa primeira rodada? A gente já tem uma noção aí pelo pódio. Ah, gente. Eu tô emp... Nossa, tá empatado. Entre eu, a Angelina e a Rafa, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá pra próxima, então. E qual será a letra de agora? Ai, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Ok. Simulator. Jogo de RP. Ah, não sei. Roblox é... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Papete do Adopt. Abelha. Jogo do Roblox. Adopt me. Gastar Robux, hein. Ah, abacaxi. Não. Gente, youtuber de Roblox. Ah, meu Deus do céu. É muito difícil. Jogo de RP. Ah, ah... Ai, socorro. O Roblox é amazing. É inglês. Não vale, eu acho. É apreciável. Amado. Amado. O Roblox é muito amado, gente. Jogo de RP. Adopt me é de RP, gente. É... Amanda Aventureira. Amanda Aventureira. Não é bem de Roblox, né? Mas, enfim, vamos lá. É... Ai, socorro. Vai acabar o tempo, não vou lembrar. Acabou. Gente, quando eu falo que esse stuff é difícil, é a verdade. Simulator. Abelha simul... Simulator. Animal Simulator. Nossa, tinha Animal Simulator. Nossa, gente. Meu Deus. Jogo de RP do Roblox. Arnold? Gente, eu nunca vi. Eu nunca... Eu não vi ser Arnold, não, gente. Nunca ouvi falar. O Roblox é aceitável, adorado, alegre, amado, amável. Amém. Alguém colocou amém, gente. Eu vou considerar. Anormal, asqueroso, aventura, amoroso. Ok, gente. Acho que todos eles façam. Jogo de Parkour. Ariana Grande Parkour. O pior que eu não duvido que tenha, gente. Eu tenho certeza que deve ter. Jogo de Roblox. Abelha simulada. Adopt me. Adopt me. Airplane, Arsenal. Nossa, tinha bastante. Mas acho que o primeiro que vem na cabeça é o Adopt me. E de vocês que estão vendo o vídeo, qual foi o primeiro jogo que vocês pensaram? Comentei que eu quero saber. Tema, pet de Adopt me. Abelha, águia, anta, arara, arque, render. Acho que tem. Avestruas? Anta? Anta eu não sei se tem, gente. Eu acho que o anta não tem não, hein? Anta não. Acho que anta não. Gastar Robux em? A, B? Não. Abelha da Adopt me? Tudo bem. Adopt me, Adopt me. Animações, armas nos jogos, né? Arco, avatar. Nossa, avatar era uma boa, gente. Ih, youtuber de Roblox. Ana Zepeto, Angela, Angelas. Gente, não conheço. Aninha? Não, nunca vi. A Authentic. Meu Deus, verdade. E quem ficou em primeiro nessa rodada foi o David, gente. E quem tá em primeiro é o David. Meu Deus. Em segundo lugar temos a Rafa e em terceiro a Angelina. Então vamos lá para a próxima partida. Lembrando que temos aqui mais três. Então assiste até o final pra descobrir quem vai levar os mil Robux. E qual será a letra de agora, meu Deus? M. Meu Deus, meu Deus. O personagem de Roblox é... Não sei, o Roblox é maravilhoso. Jogo de RP. Não tem um Maple Hospital? Alguma coisa assim, gente. Eu não sei se é assim. Gastar Robux em... Marreta. Do Marretão. Não, não dá pra gastar. Simulator, jogo de Roblox. Marretão. Eu avisei pra eles que tava valendo o nome no brasileiro mesmo. Pet the Dove, time Macaco. Personagem, gente. É tipo hacker ou aquelas... Que esse personagem, tipo Pig. Não sei, gente. Um youtuber de Roblox é... Meu Deus, socorro. M, 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 M... Maria, eu tenho alguém. Maria Clara. Maria Clara Games. Acho que é isso? Não sei. Gente, eu sei que ela tem canal. Eu sei que ela tem canal. Eu já gravei com ela. Jogo de ação é... Marretão. Marretão. Gastar Robux em... Marreta. Gente, ai meu Deus. Ai, stop. Que jogo impossível. Vamos lá. Personagem de Roblox, Mayara. Marrevinho. Não conhe... Gente, eu não conheço. Eles estão inventando. Eles estão inventando. Não, gente. Esse eu não vou contar que eu não conheço nenhum. Eu não conheço nenhum. Gente, nenhum é personagem de Roblox. Realmente. Então, eu não vou votar em nenhum. Jogo de parkour. Maze Hell. Minions. Mister Parkour. Mega Easy. Oh, nossa. Mega Easy Hobby. Verdade. Esse Minions, eu acho que não tá muito bem feito, gente. Provavelmente deve ter algum parkour, mas não sei. Youtuber de Roblox. Mandinha Game. Maria Clara Games. Ah, acho que é... Maria Clara JP Games. É isso, gente. Ah, Melzinha Mel. Mine Girl. Só Mine Girl, não. Mariana Banana. Não conheço, gente. Mas vou deixar passar. Pet do Adopt Me. Macaco. Macaco raro. Macaco toy. Monkey. Meu Deus. Vários tipos de macaco. Jogo do Roblox. Marretão. Mip City. Maggie. O Mimic não. Murder, murder, murder. Beleza, gente. Jogo de ação no Roblox. Marretão. Mip City. Acho que não, gente. O povo tá falando ali do The Mimic. Que é Mimic. Que dá na mesa. Mas não sei, gente. Eu considero The Mimic. Murder é aceitável pra jogo de ação. E quem ganhou de novo foi o David, gente. Será que ele vai ser o ganhador final aqui dos Mil Robux? Eu ainda não sei. Porque ainda o jogo pode virar. Porque, olha, a Rafa, ela tem 145 pontos. Mas vamos lá pra nossa quarta partida ver no que vai dar. E a letra de agora vai ser... F. Meu Deus. Pet do Adopt Me. Jogo de parkour? É, não sei. O Roblox é... Fascinante. Gente, eu não sei escrever fascinante. Gente... Meu Deus. Tá muito difícil. Hein? Faca do Murder. Com certeza. Jogo do Roblox. Fashion Famous. Fashion Famous. Acho que Simulator tem... Eu já vi uma vez Fish Simulator, gente. Alguma coisa assim. Pet. Algum bicho deve ter. Falcão. Falcão. Não sei se tem. Jogo de parkour é... Não, 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 não. Stop. Gente, eu não consegui coisar nem metade. Mas vamos lá. Pet do Adopt. Falcão. Flamingo. Formiga. Falcão. Gente, tinha um monte. E eu não sei ainda se... Se falcão é... Gente... Não, formiga não tem, né? Formiga não tem no Adopt Me. Jogo de parkour. Factory. Acho que não. Flutescape. Nossa. Fazer hobby. Tá, vou considerar porque é o português. Gastar Roblox em faca. Acho que do Murder, né? Facas do Murder. Facas do Murder. Faces, né? Rosto, né? Faquinha. Filho de facinho. Fashion Famous. Beleza. Todo mundo aqui acertou, gente. O Roblox é fabuloso. Fácil. Fantástico. Fascinante. Fedorento. Feio. Fictício. Figura. Figura, ok. Focado. Fofo. Gente, esse aqui é meio pessoal. Tipo, uma característica. Então não tem muito o que... De errado, né? Se bem que o Roblox é uma plataforma, então não tem como ser feio. Mas enfim, né? Vamos deixar passar. Jogo do Roblox. Fashion Famous. Fit de... Fit Flacid. Não vai dar. Esse aqui também tá errado, gente. Free Fire. Free Fire. Ah, esse aqui também tá... Gente, eu não vou votar nos que tá errado. Jogo de RP. Free Now Club Roblox. Gente, é isso aí. Esses aí foram bem longe, hein? Nossa, o Floppa. Eu não sei se é de RP porque eu não cheguei a jogar, mas provavelmente deve ser. Simulator do Roblox. Fax Simulator. Factory Simulator. Farming Simulator. Fishing Simulator. Ah, esse aqui não. Futebol também não. Fishing Simulator. Beleza. Personagem de Roblox. Fernanda, Fernando... Não, gente. Não, acho que não. Acho que o povo tá colocando o nick, assim, das pessoas. Não, não. Gente, lembrando que se eu vou votar em algum aqui que existe, faz parte do processo. Porque eu não conheço, então... Daí eu não vou votar, né? Enfim. Item MTED. Faca, faca LED, fracassauro, épico. Gente, o pior é que eu não duvido. Por que uns nomes assim? Então, eu vou avaliar que sim. E quem ficou em primeiro nessa rodada foi o Gabriel. Em segundo lugar, o David. E em terceiro, a Elisa. E o David ainda está ganhando, gente. Mas temos a última partida em que tudo pode mudar. Então, vamos lá. E se você ainda não deixou o seu like, clica agora. E a letra de agora vai ser... S. Ok. Jogo de Terror. Não sei. O Roblox é... Gente, sucesso. MTL. Super Happy Face. Nossa, o jogo do Roblox é... Gente, que difícil. Jogo de Terror. Espinho? Não. Sapo. Deve ter sapo. Não sei se tem sapo. Eu não sei. Deve ter sapo. Gastar o Roblox em... Não sei. Gente, sal. A única coisa que eu pensei. Jogo de Terror. Sapo. Shrek. Backroom. Ok. Star Elevator. Spectre. Squid Game. Squid Game não sei se é considerado terror. Samara. Ok, ok, ok. Item limited. Sapo. Não sei se tem. Sair Pink. Não sei se tem. Mas tem a Super Happy Face. Então, vamos lá. Gente, estão falando que a Super Happy Face não é limitado. Gente, eu não sei. Na minha época era. Jogo de Ação. Sapo Simulator. Survivor. Acho que não. Shrek. Backroom. Ok. Squid Game. Ok. Simulator. Não. Survivor. Esse aqui não conheço. Ih, o Tumper de Roblox. Sa. Sanasha Panda. Sabrina Gamer. Sa, gente. Acho... Eu não sei se eu conheço. O problema é esse. Gente, Sandra Blox. Sarinha Gamer. O Smurf. Ok. Tá, vou avaliar, gente. Eu tô dando ponto? Tô. Mas é porque eu não tô avaliando também. Será que o David vai ganhar, gente? Será? Jogo de RP Roblox. Simulator de Sabres. Acho que não. Soy House. Nunca ouvi falar também, gente. Então, acho que não. Pet do Adopt Me. Salamandra, gente. Que isso? Tem salamandra? Gente, eu nunca vi uma salamandra. Eu nem sei o que que é uma salamandra. Simulator do Roblox. Meu Deus do céu. Acho que a maioria já passou por aqui. Então... Esse aqui não tem simulator no nome, gente. Então, eu não sei se é. E o vencedor dessa rodada foi o David, gente. Em segundo lugar, a Angelina. E o terceiro, o Gabriel. E agora, vamos ver o ranking final. Mas acho que sabemos quem venceu. Mas às vezes muda, gente. Eu não sei. E quem ganhou foi o David Silva. Em segundo lugar, temos o Gabriel. Em terceiro, temos a Elisa. Parabéns aí ao povo, gente. E agora, eu vou lá pagar o David no Roblox. Afinal, ele ganhou. Gente, entrei aqui no Brookhaven. E já estou aqui com o David, que ganhou. Ele tá muito feliz. E olha, gente. Ele não tem Robux, porque ele acabou de criar essa conta. Porque ele perdeu a antiga dele. Então, vai ser muito bom pra ele. Então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Use o StarCode Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí